Olha, atenção em informações agora de uma colisão entre duas motocicletas, Gilgal. Já pensou duas motos bater? Já, já pensei. Bate até avião? Não. Por que modo não bater? A colisão entre as duas motos aconteceu na Avenida José Delciel Filho, lá no Jardim Imagawa. Conhece, Imagawa? Conheço. Veja boa ali. Isso. Zona Norte de Londres, no condutor da Honda CG 125, Lucas Barbosa Floriano, 18 anos, e da Honda Bis, a Grace Miranda da Silva, D23, foram socorridos por duas ambulâncias do SEAT. E segundo o guerreiro do Corpo de Bombeiros, sem risco de morte, foram levados para o hospital apenas para uma melhor avaliação. Melhor não, porque os bombeiros fazem uma melhor avaliação no local. Mas levam para o hospital para uma outra situação, né, Gilgal? Vai fazer um raio-ex que ele trouxe todo. Exatamente.